Boa noite, meu. Estamos aqui, rapaziada, torcida jovem, entendeu? Estamos aqui para fazer uma cobrança, rapaziada, esse time que está como pipoqueiro, pipoqueiro, entendeu? Salário em dia, entendeu? Perdeu da forma que perdemos aí, se quarta, empatar com o time do Fluminense. Se continuar assim, uma zaga dessa, a gente não vai ganhar nada. Brasileiro aí, Copa do Brasil, Libertadores. Se continuar com esse time assim, pipoqueiro, a gente não vai arrumar nada, não vai arrumar nada, entendeu? Tem que ver a melhor forma aí, o time está como? Jogar com vontade, que desse jeito não está dando, não está dando. A gente fica aí em casa, paga ingresso caro, ingresso caro para estar lá na arquibancada apoiando o time, o time cagando. Quer viver só de 2019? Tem que parar com isso, o tempo mudou já, estamos em 2022. Pois, adeus. Adiós.